oi galera de casa mais uma caixinha para o nosso canal e o pessoal hoje nós vamos tá falando um pouquinho das caixinhas de som da automix viu pessoal o modelo dela é WS887K pessoal como vocês podem perceber automix tá disponibilizando seis cores das caixinhas de som dela essa corzinha aqui pessoal preta vermelha aquela corzinha que é cor de ouro que é dourada esse modelo também azul essa cozinha aquele lilás que é mesmo quase violeta e essa outra coisa aqui pessoal aquela cozinha prática aquela mesma cozinha cor de alumínio viu a gente vai tá mostrando aqui pessoal aqui ó mais aqui também ó ela essa versão aqui pessoal essa caixa de som da automix é a versão já 2021 viu que é automix também tem esse mesmo modelo já notas a versão 2020 2019 2018 viu mas essa daqui já é um modelo mais é atualizado mais novo agora 2021 agora da automix viu pessoal como vocês podem ver aqui ó pessoal produto de alta qualidade então pessoal a qualidade de som dela muito melhor do que das outras muito boa essa qualidade de som dela a bateria também tem a durabilidade bem mais maior viu pessoal e também pessoal como você pode perceber que ela pega ó cartão de memória pendrive bater recarregado e pega também rádio fm viu a gente vai tá mostrando agora pessoal e vai tá ensinando passo a passo e funcionando dela viu pessoal é ó pessoal como vocês podem perceber ó ela vem com aquele cabozinho ó esse cabozinho do v8 sempre você está carregando a caixinha não tá não é não vem disponibilizando a fontes e mais você exportar os na de lá de vocês e vocês também pode estar usando o carregador celular de vocês que tem essa entrada de v8 para poder tá carregando a caixinha de som de vocês viu pessoal e também aqui galera ó ela tá disponibilizando também esse manualzinho automix ó pessoal como vocês podem perceber ó esse manualzinho tá tudo em português ó porque vocês vêem pessoal tem outras caixinhas de som que a gente tá mostrando no nosso canal nosso canal é manual que a vez vem em inglês em chinês esse aqui não automix tá disponibilizando ele todo em português viu pessoal você está aprendendo melhor como é o funcionário da caixinha de som de vocês mas aqui no nosso canal a gente vai estar ensinando também passo a passo é todo o funcionamento da caixinha viu pessoal aí ó pessoal essa caixinha aqui ó douradinha ó aquela minha cor e a gente vai tá mostrando agora a gente vai estar ensinando sintonizadas as FM e depois o pendrive depois a gente vai estar também mostrando o funcionamento do botulho viu pessoal olha pessoal aqui ó como vocês podem perceber automix ó seluzinho aqui dela que ela vem ó vocês vão encontrar seluzinho dela aqui só nossa versão já 2021 WS887K ó e aqui a gente vai tá é já já a gente vai tá ligando ela viu pessoal para vocês verem como ver como é que é o funcionamento dela aí pessoal que também ela ó e esse botãozinho bem que é o botãozinho do mod para ficar para mudar para pastores as rádio para mudar esse outro aqui que vocês dão coisa de pausa vocês vão estar se tornando as rádio da busca das rádio esse botãozinho bem aqui ó que VI é V menos aqui é o que vocês vão tá voltando a música para trás e também vão tá baixando a caixinha de rádio esse outro aqui também vocês vão tá passando a música para frente e vão tá aumentando a música tanto faz-se na rádio como na no pendrive ou então no Bluetooth viu pessoal a gente vai tá ligando ela aqui atrás ó esse Office aqui ONI que tá desligado aqui a gente vai ligar ó ó tá ligando já tá já na parte do Bluetooth só que a gente vai estudar logo por meio a rádio ó a gente vai tá perto aqui no modzinho que a gente ensinou ó FM Mode vai tá afinal aqui a gente vai fazer a busca da rádio ó apertei ó ó ó você pode perceber aqui ó tá ligando já piscando aqui ó tá afinal a busca da rádio ó ele vai tá ligando à busca da rádio aí e aí e aí e aí e aí E aí E aí Pronto pessoal, e aqui vocês colocam a rádio aqui ó, perto onde está a fonte, esse cabozinho aqui é a antena dela, da FM, é uma pessoa que está aqui ó, até 18 anos, é o FM aí agora a gente vai estar, bastando ela aqui ó, e teste no pendrive, para vocês verem aqui ó, vocês podem até deixar assim também pessoal, logo que já, entre já o pendrive aqui ó, o pendrive, vocês vão estar passando ó, para frente ó, musiquinha ó, passei ó, viu, aqui também vocês, nesse mesmo tempo que vocês passam, vocês vão estar aumentando ó, aumentando aí, aqui vão estar baixando ó, segurando a bacia ó, passando ó, viu. Viu pessoal, é assim ó, a gente vai agora estar mostrando como é que, o funcionamento agora do Bluetooth viu ó, aqui ó, já está no Bluetooth, aí a gente vai estar aqui pegando o celularzinho aqui, para a gente vai estar testando, é, fazendo a buscazinha do Bluetooth ó, a gente vai estar aqui ó, o que eu fiz aqui ó, aqui ó, olha só, o que eu fiz aqui ó, o Bluetooth ó, a gente vai estar aqui ó, pronto, o Bluetooth ativado ó, olha aí ó pessoal, apareceu bem aqui embaixo, WS887K, ó, olha ó, vai estar aparecendo aqui ó, aqui ó aí OK Zinho que vocês apertam aqui ó já conectei a caixinha de som ó aí ó agora eu vou vir aqui é pessoal é botar a música que você está vendo aqui ó aqui no YouTube essa música sem direitos autorais ó ó pessoal já tá tocando viu a qualidade de som dela pessoal você pode perceber ó muito boa a qualidade de som ó viu ó Pois pessoal pois esse foi mais um vídeo que a gente fiz no nosso canal viu peço a vocês que inscreva no nosso canal e de aquele like compartilhe esse vídeo e outros mais até o próximo vídeo até logo pessoal